É Neri, para quem não reconhece Entre caminhos e destinos e há no meio do stress Mas será que será sempre assim? Mas é outro gesto que entrará comigo e há fim dentro de mim E por dia uma primeira, mas agarré-me à segunda chance Sigo o sabor do vento que passava de relance E ao alcance estava ela, aquela rua Mas no meio de tanto drama a luta continua Por entre tempos é mais um dia Onde ninguém esperava aquilo que podia Enquanto solto tudo cá para fora Toda a saudade tenta de queitar a cana e foi embora Mas não se esquece, grava-me memória Tudo se enfrenta a nós agora Quando se pensa que nada volta Assim se solta toda a nossa revolta Se não acreditas, fuck all, cheese Porque tirei a amnésia do início e sempre até ao fim Enquanto vivem que a voz sacia Externo Nery, pois simpatia Asamu! 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 Obrigado.